Quer saber como é que eu tô, quer saber da minha vida Arrasta pra cima, arrasta pra cima Ela vem toda gostosa, vem balançando o popô Ela vem toda gostosa, vem balançando o popô Vai ser no Pix, pô na mão, no Pix, pô na mão Já que vem com papo reto pra depois não tacar Vai ser no Pix, pô na mão Vai, vai, no Pix, pô na mão No Pix, pô na mão, no Pix, pô na mão Já que vem com papo reto pra depois não tacar No Pix, pô na mão Vai, bandido, levantete, o crime, né, o crime Balaram, estalarique, do X-9, querosene As piranha me ama, daquele jeitão As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro abelá, joga o bundão no chão Bota a pistola pro abelá, joga o bundão no chão E teu vizinho fofoqueira, bota a mão pra cima aí Vai fofoqueira, vai fofoqueira Tá falando mal de minha filha comando madeira Vai fofoqueira, vai fofoqueira Tá falando mal de minha filha tomando madeira Tomando madeira Tá falando mal de minha filha tomando madeira Tomando madeira Tomando madeira Tomando madeira Cara de bandido sim, porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Tôando carro de bicho, é rock meu preferido Suas amiga patricinha, tudo quer sair comigo Bebê, é o que tem, é o que tem Um bandido desses suas amigas quer também É o que tem, é o que tem Aproveita e senta suas amigas quer também Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desses suas amigas quer também É o que tem Aí Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Vão com portadela e Guaraná Vão com portadela e Guaraná Ele craque Senta pra merendar Senta pra merendar Senta pra merendar Larga Senta pra merendar Vai mãe Senta pra merendar Vai, 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 vai Senta pra merendar Senta pra merendar Bebê Fica pra merendar Bebê Senta pra merendar Vai Senta pra merendar Oi Fica pra merendar Agora senta, mãe Agora senta, vai Senta, 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 senta Isso, filha Alô, larga Chama aí Senta pra merendar Balança, balança Glock Bota o fuzil, bota o fuzil, bota o fuzil pra cantar Bota o fuzil pra cantar Balança, 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 balança Glock Tem mó cara de bandido na sobrancelha Tem um corte entre os dedos baseado E um sorriso que me pode Esse trabalho eu não pego É de Multimarães A melhor loja de tênis De só de hoje Pega, pega, pega Pega pra facetar Cê tá pra facetar Ela pega pra facetar Pega pra facetar Cê tá pra facetar Cê tá pra facetar Vai mãe, é eu mãe Cê tá pra facetar Cê tá pra facetar Cê tá pra facetar Cê tá pra facetar Olha o swing Dá pros favelado Dá pros favelado E os preboys Não dá conta do recado Dá pros favelado Dá pros favelado E os playboys Não dá conta do recado Nós machuca, machuca, machuca Até elas querem de novo Pra pegar o menor Pra depois subir no novo Nós machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca de novo Ela vai subir no ovo Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vai malvadão, vem malvadão Vai malvadão, ele te pega, te machuca, te maceca Malvadão, ele te pega, te machuca, te maceca Malvadão, ele te pega, te pega, te põe Vai malvadão, vem malvadão Vem malvadão, vem malvadão Vem malvadão, vem malvadão Vai malvadão, vem malvadão Vem pro dono do ar se der bebê Vem pro magnata Coruja Adelson Pagodão Gostosa pra caralho Mais que absurdo Conhecida no Instagram Com teu conteúdo adulto Faz o piquis pra ela Que ela te excita Faz o piquis pra ela Que ela te excita Ai Califa Ai Califa Gostosa pra caralho Quando tu senta e fica Ai Califa Ai Califa Gostosa pra caralho Vai 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 Oi Califa senta Califa quica Califa senta Califa quica Califa senta Califa quica Vai Chega no surco que ela vem Califa senta Califa quica Califa senta Califa quica Califa senta Escula, chama de ti Vai vai Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho Mas que absurdo, conhecida na internet, com seu conteúdo adulto Faz o pique pra ela, e ela te excita Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho Vai no chão barrer, vai no chão barrer, foi Califa Zenda, Califa Zenda, Califa Zenda, Califa Zenda Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Ai Califa, ai Califa, gostosa pra caralho quando tu senta Alô Tiago Genossom, sucata suplemento Chegou o barão da rifa Joga o dinheiro pra cima, vem pro magnata Lucas, pagodão Ai bebê, vem Sextou Geral pagando pau Sabada a noite tem prêmio na federal Sai lá da frente que os caras já tá na pista Sai lá, joga o dinheiro pra cima, tira o pé do chão Vai, vai O barão da rifa, o barão da rifa Goste tá pra caralho quando essa não vem aqui Perica, o barão da rifa Agora empina, mãe Repesta、 4 de 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 4, 4 milho Porque risco é a 4 de 4 de 4 de 4 de 4, e impina, empina Joga o dinheiro pra cima, tira o pé do chão Os varão da rifa, os varão da rifa Nós tenta pra caralho, enquanto essa nova vinha fica O varão da rifa, o varão da rifa Nós tenta pra caralho Gera pagando pau, safada a noite tem prêmio na federal Saia da frente que os caras já tá na pista Saia da frente, tira o pé do chão, vai, 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 vai Os varão da rifa, os varões da rifa Nós tenta pra caralho, enquanto essa nova vinha fica O varão da rifa, os varão da rifa Nós tenta pra... Vai, 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 vai É 10 na 4 de 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 4 Chama na suma que ela vem, vai É 10 na 4 de 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 4 É 10 na 4 de 4 de 4 de 4 de 4 de 4, viu? É 10 na 4 de... Diego Moria Tadu Bora! É 10 na 4 de 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 4 Joga o dinheiro pra cima, quem tem dinheiro vai do chão Os varão da rifa, os varão da rifa Nós tenta pra caralho, enquanto essa nova vinha fica O varão da... Vai, mãe Os varão da rifa, os varão da rifa Nós tenta pra caralho, enquanto essa nova vinha fica O varão da rifa, os varão da rifa Mais uma vez a 10 pra 4, vai, mani, pira, bebê, vai É 10 pra 4, de 4, de 4, de 4, de 4, pra 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 4 mil, solta o ovo pra mim Vai, 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 4 mil É 10 pra 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Essa pra tocar no paredão É 10 pra 4, de 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 4 Lá das picas Seja é rir, faz Falou de um rir, faz A Fúria Senhora Academia, meca o rosto É 4 Vem pro Magnata Aí Ei, amor A favela gostou Faz o coração e o pássio do machucador Repetei A fúria A favela gostou Faz o coração e o pássio do machucador Vai, mãe Pássio 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 Machucou, machucou 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 Machucou, machucou, machucou Subaram, sai o passe e o muto Vai, mãe Vai... Machucar Machucou! Olha pra cima, olha pra cima Machucar a dor Machucou! Machuca Machuca, machuca... Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Joga baixão, joga baixão Ei, amor Favela gostou Mas o coração Nasceu com machucador Ei, amor E todas as favelas Todo mundo fazendo passinho, hein Vai, 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 vai Machuca, machuca Machucou, machucou, machucou Machucado Machucou, machucou Machucou, machucou Machucou, machucou Vai, 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 vai Machuca, machuca, duca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machucou, machucou Machucou, machucou Machucou O melhor swing do país Dois, dois, três, abor, a faca já gostou O bora, mais o coração, machucou o machucador O bora, a faca já gostou, mais o coração, machucou o machucador Vai, 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 machucador, machucou, machucou Eita, zé, machucou, machucou, machucado Machucou, 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 machucou Vai, 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 machucar, vai, machucar, vai Machucou, machucou, machucou Machucou, 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 machucou Chaca, pedel Bruno Rantaro Adeus, um pagodão Alô, TH, tamo junto, parque Aquele pique, hein Peti pequenininho E a bunda grandona Peti pequenininho, bebê A bunda grandona Peti pequenininho E a bunda grandona Peti pequenininho Tira o pé, vai Vem mãe Vai sacar a lona 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 Chama da churrica que ela vem Vai sacar a lona Vai sacar a lona Depois de um McDonald's, casa de mamãe Elas agora tão falando assim, casa de mamãe Depois de um McDonald's, é casa de mamãe Mas catuca na tcheca, caçoca na tcheca Catuca na tcheca, catuca 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 na tcheca Olha o swing, me roubando E a bunda grandona E a bunda grandona E ti pequenirinho, mãe, a ponta grandona E ti pequenirinho, e a ponta grandona Essa cavalona Emp皆さん, mulher Essa cavalona Vai fazer fairies, mulher Caralho Essa cavalona Vai sacar a cavalona Essa cavalona Vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Vai sacar a cavalona Essa cala Diz Vem vira, 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 vem vir Breni, 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 Breni Diego Moreira Tatu Olá, bom dia, olá, bom dia Tu diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia Olá, bom dia, olá, bom dia Em homem você senta, em homem tu não confia Me chamo magnata e gosto da putaria Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Jogo na putaria O chão tá no calar, velho Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na Breni, 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 Breni Sidao Modas Movimenta, 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 movimenta Mundo, 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 alvadão Vai, alvadão, vai, vai, alvadão, vai, alvadão Olá, bom dia, olá, bom dia Tu diz que eu sou o erro, mas quer erro todo dia Olá, bom dia, bom dia Que homem você senta e homem tu não confia Me chama o magnata e gosta da rosa O chupo da putaria O jogo na putaria O jogo na putaria O jogo na putaria Vai mãe, vai mãe Isso bebê O jogo na putaria O jogo na putaria O jogo brininho, brininho, brininho Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Maria, importe Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai malvadão 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 Vai, palvadão Vai, palvadão Vai, palvadão Movimenta, movimenta Então movimenta, chama o teu fulgão malvadão Vai, vai, malvadão, vai, malvadão Vai, vai, malvadão, vai, vai, malvadão Barbearia, lá no estilo Tá achando que é otário os cria da favela Tá achando que é otário os cria da favela Cinco da manhã ainda leva amiga dela Cinco da manhã ainda leva amiga dela Se não sentar vai descer na paralela 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 Lá, vá, 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 vá Desce na paralela, ela quica na paralela Desce na paralela, quica na paralela, desce na paralela Olha o swing, que da hora, que da hora, que da hora, que da hora Eita novinha, gostosa, linda, que me satisfaz Eita novinha, gostosa, linda, que me satisfaz Grava o vídeo, me mamba, nem marco, arromba do pai Grava o vídeo, me mamba, nem marco, arromba do pai Grava o vídeo, me... Machiola! Vou te fazer só uma pergunta Só uma perguntinha Te fazer só uma pergunta Me responde, por favor Fazer só uma pergunta Me responde, por favor Vou te fazer uma perguntinha, me responde por favor Ó, esse peito é seu, ô maribundo ficou Oi, esse peito é seu, ô maribundo ficou Esse peito é seu, ô maribundo ficou Esse peito é seu, vai mãe, ô maribundo ficou Vai mãe, vai, maribundo ficou Oi, maribundo ficou Maribundo ficou Ô maribundo ficou Maribundo ficou Adeus, um papagodão, amarrão Olha o swing Adeus Ô sacando, com amor, com raiva te machucando Ô sacando, com amor, com raiva te machucando Tô sacando, com amor, com raiva te machucando Essa dapa com bebejando Essa dapa com bebejando Essa dapa com bebejando Essa dava com o beijão Essa dava com o beijão Essa dava com o beijão Vai, 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 vai Essa dava com o beijão Essa dava com o beijão Essa dava com o beijão É saca, beijão Dava com o beijão Olha o suído, vambora Bandido não é bandido Crime não é o crime Nada tá voltando o meu Eu sei você treme O bagulho é doido menino Não se esconda O bagulho é doido Joga a pistola pro alto E joga o bundão do chão Joga a pistola pro alto E joga o bundão no chão Joga pistola pro alto E joga o bundão no chão Joga o rodão no chão O PRF Serviços da sua loja de serviços Joga a pistola pro alto e joga o rodão no chão Joga a pistola pro alto e joga o rodão no chão A novinha sapeca linda que vem satisfaz A novinha gostosa linda que vem satisfaz Grava o vídeo, me mamando em barco, arrombado vai Grava o vídeo, me mamando em barco, arrombado vai Grava o vídeo, me mamando em barco, arrombado vai Grava o vídeo, me mamando em barco, arrombado vai Arco arroba do pai Vou te fazer só uma pergunta, me responde por favor Vou te fazer só uma perguntinha, me responde por favor Esse peito é seu, o maribundo picô Esse peito é seu, o maribundo picô Que da hora, que da hora Barraca, eu tinha a sua gracia Chama aí O pai prefere empresário, elas preferem o criminoso Todo tatuado e de cabelo loiro Todo tatuado e de cabelo loiro É foda, é foda Cria filha no mundo por menor tacar piroca É foda, é foda Cria filha no mundo por menor tacar piroca É foda, é foda Cria filha no mundo por menor tacar piroca É foda, é foda Cria filha no mundo por menor tacar É de Monte Marcos, a melhor noite é de tudo que eu falo Olha o suígo Eu vinte e quatro por quarenta e oito Eu me dava com ela na cama Vinte e quatro por quarenta e oito Eu me dava com ela na cama Vinte e quatro por quarenta e oito Eu me dava com ela na cama Vinte e quatro por quarenta e oito Eu deitado com ela na cama Separei porra Vem pepeca vem, vem Vem xereca vem, vem Vem xereca vem, vem E o pai tá sorrendo Vem, vem Vem pepeca vem, vem Vem pepeca vem E o pai tá solteiro Vem, 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 vem Chama o swing que eu lavo A academia mega muscula Aí nós pega o uísque, roupa nova, esses cara é o mais bravo A equipe dos riquinhos, cria do cartão clonado Nós pega o uísque, roupa nova, esses caras é o mais brabo A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Caramba, cartão Joga a mão pra se medir É o bonde dos cartão clonado É o bonde dos cartão clonado É o bonde dos cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão Cartão, cartão clonado Cartão, olha o swing Nós pega o uísque, roupa nova, esses caras é o mais brabo A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado Pela uísque, roupa nova, esses caras é o mais brabo A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, olha o cartão pra cima Cartão, vai, 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 Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Vai mãe, cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, ô Aí, quando vê o magnata ela pisca Quando vê o velho saca ela pisca Quando toma uísque ela pisca Quando toma uísque ela pisca Pisca, pisca Empina a bunda mãe Pisca, 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 pisca Punda, pisca, 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 pisca Pisca, pisca É eu, boy, vem pro magnata Pisca, pisca, pisca Pode subir, vambora Hoje o magnata vai acabar contigo Hoje o magnata vai acabar contigo O magnata vai acabar contigo Hoje o magnata vai acabar contigo Toma pirocada, sua safada de bandido Toma sua safada, pirocada de bandido Toma sua safada, pirocada de bandido Toma sua safada, pirocada de bandido Toma sua safada, baixinho, baixinho, baixinho Mas não vê o cafofo que ela se ilude Mas não vê o cafofo que ela se ilude Lucas, para a copo não VU Reid Voqui, voqui Ruqui, voqui Ai, ó Oi, quando vê o uísque ela pesca Quando vê o magnata ela pesca Quando tem o dinheiro ela pesca Quando vê, ah, pesca Oi, pesca Disse em pina bunda, filha Pesca, 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 pesca Pesca, 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 pesca A bunda pesca, 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 pesca A bunda pesca, 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 pesca Olha o suíço, vambora Hoje o magnata vai acabar contigo Hoje o velho saca vai acabar contigo Hoje o magnata vai acabar contigo Toma sua safada, pirocada de contido Toma sua safada, pirocada de contido Toma sua danada, pirocada de contido Toma sua safada, machinho, bebê Ah, é lá no meu cavoco Que ela se ilude Que ela se ilude Hoje vai ter Võe, 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 võe. Olha o swing, vambora, vambora! Hoje o magnata vai acabar contigo O melhor swing do país Hoje o magnata vai acabar contigo O velho saca o outro vai acabar contigo Toma só safada, pira o cara de 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 contigo Toma só safada, um abraço a todos os maridões do país Toma só safada, pira o cara de contigo Toma só safada, pira o cara de contigo Cantinho das ostras, bebê Mariá, importes Toma só safada, pira o cara de contigo 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 Loça pra que tu liga Empina a bunda, meninas Joga essa bunda pra lá e pra cá Empina a mãe, empina a mãe Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda pra lá e pra cá Joga essa bunda pra lá e pra cá Joga essa bunda, essa bunda pro ar Joga essa bunda pra lá e pra cá Joga essa bunda, essa bunda pro ar Joga essa bunda pra lá e pra cá Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava na casinha só pra ver ela jogar Com pedrinhas, com pedrinhas, diamante Eu só pra me torurear Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Com pedrinhas, com pedrinhas, diamante Eu só pra me torurear Joga essa bunda pra lá e pra cá Joga essa bunda, essa bunda pro ar Joga essa bunda, essa bunda pro ar Joga essa bunda, essa bunda pro ar Joga essa bunda pra lá e pra cá Vai, 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 oi Joga essa bunda, essa bunda por lá Joga essa bunda por lá Chama que sura o que que ela vem Joga essa bunda, essa bunda por lá Joga essa bunda por lá e paga Joga essa bunda, essa bunda por lá Diego Moreira, Tato Aí, querida, cheguei, querida Querida, cheguei Querida, querida, cheguei Querida, hoje eu não vou te machucar 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 Oh, mozão, joga essa pepeca pro ladrão Mozão, joga essa pepeca pro patrão Mozão, joga essa pepeca pro patrão Mozão, joga essa pepeca Vai, 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 oi Mozão, oi Joga essa pepeca pro patrão Mozão, joga essa pepeca pro patrão Mozão, oi Joga essa pepeca pro patrão Mozão Querida, cheguei Hoje eu não vou te machucar 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 Vai, 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 oi, mozão Joga essa perna pra o padrão Mozão, 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 joga essa perna pra o padrão Bebeca, 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 bebeca A mãe de Maria tem cinco filhos A mãe de Maria tem cinco filhos A mãe de Maria tem cinco filhos Pata, peta, pita, bota E bota E bota, peta, pita, bota Adeus, um bagoteão estundado Muda, muda, muda E muda Muda, muda Muda, muda Explodiu, Juninho Muda, muda Olha o swing, vem, vem, vem Oi, a mãe de Maria tem cinco filhos A mãe de Maria tem cinco filhos Mãe de Maria tem cinco filhos Tem cinco filha, a mãe de Maria tem cinco filha Tem cinco filha, a mãe de Maria tem cinco Tá vindo o CD novo, hein? Aí, ó Barraca, cantinho da sorteira E... Alô, Fênix, paredão E... Puta, puta, puta Oda, 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 oda Chama aí, vai! Oda, 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 oda A mãe de Maria tem cinco filhas A mãe de Maria tem cinco filhas Nata, beta, beta, bota E... Puta, puta, beta, beta, bota Bata, peta, peta, bunda Bata, peta, peta, bunda E bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda É eu, mãe, o magnata, bebê Alô Complexo do Nordeste, tamo junto